Música Bom dia, vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser, vamos lá Quem é puro grita fé em Deus Quem é humilde grita fé em Deus E aí rapaziada, beleza? Sou DJ Sandin, trabalho com o Mr. Carter A gente tá indo agora pro Viva Brasil e depois vamos partir pro Nação Tantã e depois Santo Inês A gente costuma fazer sete ou oito numa noite assim, correria é doida Vamos lá então A chapa fica quente, mão na cinturinha e perereca pra frente Agora tá ajudando, pra frente Por que, por que, um homem tem que ter uma mulher só? Essa parada da mulher de repente ter vários caras assim, você não concorda? Porque ela não tem necessidade filho Você quer todos os direitos que uma mulher tem Porra, tá louco? Pensa só bem assim, um minuto assim ó Fecha o olho e pensa na probabilidade de um cara igual a você tá beijando a sua boca E você achando bom, aí você achando bom E elas acham bom, elas acham bom Ele é seu patrão, você considera ele seu patrão? Eu considero que é o meu pai Gatinha, gatinha, assim você me assusta Pega lá, pega lá, pega lá Vem que vem, vem que vem que come Vem que vem que vem que come Vem que vem que vem Mas no colo dos africanos Um beijinho nas meninas Um abraço nos irmãos Valeu No final a cachora vai embora comigo Que delícia